E aí galera, beleza? Diego Chacal mais uma vez aqui com vocês com o quadro Opinião Gamer, onde eu dou minha opinião sobre vários assuntos do mundo dos games. O quadro de hoje trará para vocês um top 6 dos jogos mais aguardados por mim em 2016. Então bora lá para o top 6. Primeiramente eu pensei em fazer um top 5 galera, porém o quinto e o sexto lugar teve empate técnico na minha opinião, então resolvi fazer um top 6 para ser mais justo aí para vocês. Então bora lá. No sexto lugar temos Tom Clance Ghost Recon. É galera, o novo game da franquia Ghost Recon traz para vocês uma ambientação bem legal, variada, e traz um multiplayer muito aí, muito sensacional, muito envolvente. O jogo aí tem essa temática de tiro, porém com aquela mistura do online que agrada muito a mim e a muitos de vocês com certeza. Em quinto lugar temos o jogo Mafia 3. Isso mesmo galera, retorno da franquia Mafia aí para o mundo dos games. O Mafia 2 foi sensacional e agora teremos o retorno da franquia com o jogo Mafia 3. Em quarto lugar temos Final Fantasy XV. O jogo para mim é sensacional, um RPG exemplar. Ele não está melhor colocado no meu top porque ele está com muitos problemas de desenvolvimento. Então eu estou meio com o pé atrás com este game, então preferi deixar ele em quarto lugar. Mas quem jogou a demo viu que o jogo está espetacular, gráficos belíssimos. Para mim o melhor gráfico atualmente foi da demo de Final Fantasy, nada superou ele. E está muito espetacular tudo que vem aparecendo sobre ele. Porém como está sofrendo vários problemas de desenvolvimento há anos, eu estou com um pouco de pé atrás, então ele ficou em quarto lugar. Em terceiro lugar teremos o jogo Dark Souls 3. É galera, o jogo é muito esperado por mim. Eu não tinha jogado Demon's Souls, não joguei Dark Souls 1, nem tinha jogado 2. E comecei a jogar a franquia pelo Bloodborne. O jogo para mim foi um dos melhores jogos que eu já joguei em toda a minha vida. Uma experiência de gameplay sensacional e desafiadora, que é o melhor. O desafio do game, quando você mata um chefe gigantesco, muito difícil, você tem aquela sensação de vitória. É uma coisa que só Dark Souls e suas origens, Demon's Souls, Bloodborne, pode trazer ao jogador na atualidade. Como o jogo Bloodborne para mim foi sensacional, eu joguei Dark Souls 2, Dark Souls 1 e virei fã da franquia. Então estou esperando muito Dark Souls 3. Em segundo lugar, tenho aí um exclusivo de Xbox One, Scalibound. É um jogo aí que não mostrou muito ainda, mas a expectativa que eu tenho dele é gigantesca. Primeiro, a produtora Platinum Games. Essa produtora traz jogos sensacionais aí no seu histórico. E eu adoro esse estilo de RPG, ação japonês que ela traz em todos os seus jogos. Então estou esperando muito por esse game, que é um dos estilos de jogo que eu mais gosto mesmo. Em primeiro lugar, tem Tom Clancy's The Division. Esse jogo desde a primeira vez que foi anunciado, galera, e eu criei um hype gigantesco. Quando eu imaginava um jogo, como eu queria um jogo perfeito para mim? Eu imaginava várias coisas. E Tom Clancy's trouxe várias dessas. The Division trouxe muita coisa que eu imaginava como um jogo perfeito. Toda aquela temática de tiro em terceira pessoa, aqueles efeitos dinâmicos, e ainda mais ser online, que eu adoro MMO. Então The Division, para mim, está em primeiro lugar. E bora lá, 2016 tem muito aí para a gente de games. Com certeza esqueci de colocar algum jogo aí nessa lista. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, e põe aí nos comentários a sua lista top 6 aí de jogos mais esperados de 2016. Aqui é Diego Chacal, deixo um grande abraço a todos vocês, e fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.